E aí rapaziada, beleza? Estou trazendo mais um vídeo aqui pro canal Criando por Hobby. Dessa vez que eu estou trazendo pra vocês um vídeo, mano, sobre uma fatalidade que quase aconteceu comigo. Eu fui retirar a comida, né, dos filhotes. Eu fui na maior inocência querendo tirar a comida dos filhotes. E quando eu peguei o comedor e passei por essa portinha que tá trancada, que agora eu comecei a trancar ela, o filhote passou embaixo da minha mão e voou muito longe. Foi esse aqui, ó. Ele voou pra umas árvores daquela ali, ó. Mostrar pra vocês a árvore que tem aqui. Mano, sério, foi assustador pra mim, galera. Mostrar a árvore que tem aqui embaixo, aqui, ó. Essa árvore aqui, ele voou pra essa árvore aqui. Aí depois disso eu peguei uma escada e subi. Gente, eu subi muito. Ela tem muito espinho. Eu me cortei todo. Todo furado, olha. Vou mostrar aqui pra vocês a minha mão. Todo arranhado. Tão vendo? Eu não tava nem aí pra me arranhar. Eu queria pelo menos pegar meus filhotes do meu plantel. São os primeiros filhotes, então eu não tava nem aí se eu ia cadiscar, se eu ia machucar todo. Eu queria salvar eles de qualquer jeito. Aí, esse papai ficou desesperado e fugiu da gaiola. Mas como ele é manso, ele ficou parado em cima da gaiola. Aí eu peguei ele, subi no meu dedo e coloquei de volta. Eu não sou de pegar os periquiços por causa de medo de deixar ele voar. Antes eu pegava, só que agora eu não posso mais cortar as asas. Então, não tem mais tanta graça criar, galera. Mas eu vou continuar criando porque eu amo os periquiços australianos, tá? Eu achei que eles não estavam voando. Então, esse vídeo é mais uma notícia boa e uma notícia ruim misturada, né? Se você tá vendo esse vídeo até aqui, eu quero que você comenta. Recapitulando. Hashtag filhote. Se você tá vendo esse vídeo até aqui. Pra ver quem tá vendo os vídeos. A maioria dos vídeos. É, mais ou menos, né? Se você tá vendo o vídeo até aqui, mais ou menos, né? Então, se você tá vendo o vídeo até aqui, ó. Dois minutos e... Vinte e quatro. Comenta aí. Hashtag filhotes. Pra aí eu vou dar um coração e vou responder, beleza? Gente, eu diminuí um pouco o pitch deles. Porque agora eu tô dando giló. Todo dia tem giló nessa gaiola, galera. Foi impressionante, tá? Olha isso. Falar que não gosta de giló. Ama, né? Ama giló. Eu quero falar pra vocês que tem pessoas que estão vendo o vídeo e não estão se inscrevendo. Aí eu baixei um aplicativo. Não posso falar o nome porque é um aplicativo que é muito difícil de encontrar e ter que pagar. Aí eu dei meu jeito aí, eu paguei e baixei o aplicativo. Então, setenta por cento do povo que vê meu canal não são inscritos. Então, tipo, trinta por cento dos inscritos estão vendo. Tipo, a maioria dos inscritos estão vendo. Mas os que estão chegando novos não estão se inscrevendo, beleza? Gente, se você é novo, se inscreve. Não vai se arrepender. O canal todo dia tem vídeo. Todo dia, quando vocês têm pergunta, eu vou responder. Tá? Beleza? Então, quando vocês tiverem perguntas, podem perguntar que eu vou responder, beleza? Então, eu tenho... Vou falar um pouco sobre esses filhotes. Esse aqui tem um verde opalino. E é uma fêmea, tá, galera? Então, continuando sobre a fêmea, galera. Essa aqui já tá voando. Ela aqui fugiu. Aí eu consegui pegar. Essa aqui já tá voando. Olha, minha avó passando lá atrás. Ai, ai. Então, aqui eu tenho duas fêmeas. Eu já sei o sexo delas. Essa aqui é uma verde opalina. E uma verde opalina também. Só que dessa aqui... Olha como é que ela é linda, galera. Gente, esse vídeo é mais um vídeo pequeno. Apenas pra falar de vocês que eles já estão voando. Quase perdi eles. E também tô começando a comer o giló. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal. E... Fui. Fui. Tchau. Tchau.